Uma nova superdroga foi descoberta nas ruas da maior cidade do país. Cientistas da USP e Unicamp, em parceria com a Polícia Técnico-Científica de São Paulo, reuniram 140 amostras de apreensões de drogas na cidade, que continham um tipo de opioide criado em 1950, rejeitado pela comunidade científica para o uso medicinal por sua potência devastadora. Quais os perigos do nitazeno? Como o país deve se preparar com a chegada dessa nova droga? Esse é mais um caso de polícia. Eu sou toxicologista há mais de 20 anos, já tenho trabalhado em pesquisa na área de drogas de abuso há muito tempo, mas o que aconteceu aqui é que, assim, teve um incentivo do governo federal, né? O governo federal fez um edital, há uns 5 anos atrás, né? Para promover estudos em ciências forenses. Então a gente entrou com um projeto, uma proposta, né? USP, Unicamp e as Polícias Científicas, né? Para estudar o que chamamos aí das novas substâncias psicoativas, né? Que essas drogas, drogas K, os nitazenos, estão dentro desse contexto, né? Então nós participando desse edital, ganhamos, né? Fomos um dos 20 projetos contemplados, então... E estamos tocando aí nesse projeto, foi daí que surgiu, né? Quando tem uma substância já antiga, por exemplo, cocaína, né? O THC, o tetraído galabinal que vem na maconha, a gente tem o que a gente chama de substâncias de referência, né? Que tem empresas, então, que vendem essas substâncias que a gente chama de padrão, né? Então a maior parte dessas análises de substâncias conhecidas, a gente compara com a resposta de um padrão, né? Que a gente sabe que é cocaína, por exemplo. Então existem várias técnicas, né? Químicas, tipo espectrometria de massas, ressonância magnética nuclear, cromatografias, que fazem essa análise comparativa com o padrão, né? Então as substâncias, assim, convencionais, essas que eu reportei, é relativamente fácil a identificação. O problema, né? Que é aí que a base desse estudo das novas substâncias psicoativas, é que ela não tem padrão, né? Então não ter um padrão pra comparação, porque é uma substância nova, complica muito a identificação. Então quando surgir essas substâncias, for uma dor de cabeça tremenda pra polícia. Identificar aí ainda é, né? Só que agora já contornamos, né? Assim, tem mais técnicas, né? Mais técnicas químicas capazes de identificar a substância sem ter o padrão. Não é um processo fácil, continua sendo difícil, mas eu digo que já está superado, vamos dizer assim, essa análise, essa identificação química, mesmo dos compostos novos. Esse trabalho da policial científica é fundamental. fundamental na medida que, por exemplo, o nitazen é uma droga que ela foi proibida, ela teoricamente está fora de circulação. Então é mais difícil da gente localizar isso. Tem quem está produzindo, quem está deixando ele produzir. Mas se eles, vou dar um exemplo bem, bem tosco pra entender. Se eles chegam pra gente, por exemplo, e falam, olha, está entrando aspirina na cocaína. Estão usando muita aspirina pra misturar com o pó de gente ter encontrado. O que que acontece? A gente começa a ver os locais que vendem aspirina, começo a ver pra quem que eles estão vendendo. Ah, eles estão vendendo pra drogazia, estão vendendo pra drogária São Paulo, estão vendendo pra droga Arraia. Ok, isso tudo não é normal. Ah, estão vendendo pra um cara que tem uma indústria de bebidas, por exemplo. Pô, esse cara tá, não tem nada a ver. O cara comprou aspirina pra colocar numa loja de bebidas. Então a gente vai começar a ver aquele cara, o que que ele tá fazendo, o que que ele deixa de fazer com aquela aspirina. A gente vai conseguir fazer um link de que ele tá recebendo droga também, que ele tem um laboratório, etc, que faz essa junção. Por isso é fundamental que o IC, né, que a polícia científica disseque os componentes da droga pra daí sim, a gente com a informação deles de saber o que é esse componente, o que que é esse novo, esse novo insumo, a gente pega e combate, vai pra cima. Então são todos produtos controlados. Tem produtos controlados que são pela Polícia Federal e tem uma discussão pela Polícia Civil. Então isso, a gente vai e acompanha esses locais. Essa é a grande vantagem deles dissecarem o que tem dentro de uma droga. Os nitazenos fazem parte do grupo dos opioides. Essa categoria de medicamentos potentes servem somente para tratar dores intensas. Em muitos casos, os opioides são aplicados em tratamentos paliativos. Em 2023, de acordo com o SUS, houve 1.934 internações relacionadas ao uso de opioides no Brasil, um aumento de 53% em relação às internações de 2019, o que mostra um perigo até quando se trata de opioides lícitos. Opiáceos, né, a gente se refere àquelas substâncias naturais, né, vindas do ópio, vindas da papula, como a morfina, e o semissintético e a heroína são as principais substâncias dessa classe aí, né, dos opiáceos. Opióides é um termo um pouco mais completo, né, são substâncias que agem nas mesmas regiões do cérebro que os opiáceos, né, eles promovem sono, promovem prazer também, analgesia, mas podem ser sintéticos, né, então daí tá fentanilos, nitazenos, né, e até chamamos também, alguns peptídeos e endógenos também de opioides. Os opioides no Brasil, em comparação a muitos países do mundo, e até países de primeiro mundo, têm um consumo e um índice de pessoas dependentes baixo, porque os nossos sistemas de vigilância sanitária são extremamente rigorosos, tanto na industrialização, controle, distribuição e aquisição, especialmente por unidades hospitalares, em que são dispensados por receitas controladas por números, e quando estão na farmácia também, depende da prescrição de médicos cadastrados nas vigilâncias sanitárias municipais. Desta forma, tanto há uma menor quantidade de profissionais médicos prescrevendo, como também se tem o controle dos pacientes que estão fazendo o consumo através das numerações de suas receitas, que possuem nome e endereço do paciente e do consultório médico ou hospital que fez a prescrição. As pessoas que buscam opioides de maneira lícita, adequada, honesta, via atendimento, receituário, médico, estas se tornam vulneráveis quando seus sintomas dolorosos não vão arrefecendo e passam a usar de maneira inapropriada, por contra própria, doses maiores do que aquelas que foram receitadas pelos seus médicos ou em intervalos mais curtos. Com isto, a automedicação é que leva ao risco de dependência e das consequências, como, por exemplo, as vivências alucinatórias de percepções por estímulos que não existem, a ponto de, secundariamente, irem ficando cada vez mais inativas, com dificuldades nas suas habilidades, com a lentificação dos movimentos e nessa busca desenfreada, podem migrar para compras no mercado negro e em doses aumentadas sem autorização e acompanhamento médico, podem chegar a overdose e morte. Já para o grupo de pessoas que já apresentam alguma dependência química de maneira primária, como, por exemplo, por maconha, cocaína, crack, algumas vezes, têm misturadas nessas suas drogas de escolha componentes opióides e estes levam a uma necessidade do indivíduo consumir quantidades maiores em tempos mais curtos. Quando passam para o consumo de uma droga mais pura, como, por exemplo, a própria maconha, a própria cocaína, não conseguem ter os efeitos de adicção esperados. Com isso, passam a migrar e buscar ativamente, planejadamente, no mercado negro, os derivados opióides para que tenham experiências da dependência a ponto de satisfazerem os seus vícios. Portanto, tem um grupo de pessoas que faz a busca lista inicial com a finalidade da redução das suas dores, especialmente para quem está sofrendo por doenças oncológicas, ou seja, câncer, que se manifestam também por dor, e daqueles que têm o perfil original de dependentes químicos por outras substâncias que consomem inicialmente estes opióides sem ter essa ciência e, posteriormente, passam a depender dos mesmos, com, inclusive, uma probabilidade muito maior de terem overdose, ou seja, de consumirem uma quantidade tão exagerada que vão ter como consequências diminuição da sua capacidade respiratória, de funcionamento dos seus órgãos e morte. O nitazeno é uma substância já conhecida na Europa. A maior preocupação é pelo fato dele ser 500 vezes mais poderoso que a heroína. Esse material sintético jamais foi autorizado, mesmo nesses casos específicos de dor intensa. Hoje, essa substância está sendo distribuída de forma ilegal como mais um ingrediente dos já conhecidos canabinoides sintéticos, ou drogas K. O consumo já se provou ser extremamente nocivo à saúde e até mesmo letal. Não gostamos desse termo maconha sintética, porque parece que minimiza a impressão que é maconha, é tudo maconha, essas chamadas drogas K, canabinoides sintéticos, na verdade. E por que veio esse nome assim? Porque a única semelhança que existe entre esses canabinoides sintéticos e a maconha mesmo, é que a substância que é contida da maconha, que é até atraído canabinol, ele age numa região do cérebro que a gente chama de sistema endocannabinoide. Tem receptores no cérebro lá para essa substância. E os canabinoides sintéticos agem também nesse mesmo lugar, nesse mesmo lugar do cérebro, nesses mesmos receptores. Mas a semelhança parou por aí, na verdade. Porque eles agem numa potência tão maior que os efeitos são totalmente diferentes. Por isso que assim, chamar de maconha sintética parece que minimiza esse efeito. Parece que é tudo maconha, e não é bem assim. Essas substâncias canabinoides sintéticos são muito potentes. Se a maconha mesmo vindo da planta dificilmente ela mata, não teve nenhum caso de overdose de maconha na história que causou morte. Esses canabinoides sintéticos podem matar, inclusive. Então é outra coisa. Então são substâncias sintéticas, os canabinoides sintéticos são substâncias feitas em laboratório e muitas vezes na apresentação deles o que eles fazem? Como eles não são naturais coisa nenhuma, o traficante faz o que? Essa é a principal forma que tem vindo aqui no Brasil de tráfico dos canabinoides sintéticos na forma de fragmentos vegetais. Que fragmentos são esses? qualquer erva ali na verdade que ele ache camomila alecrim qualquer coisa até cheirosinha eles pegam secam aquilo e esse canabinoide sintético tem uma solução e é boifado nesse material depois é seco já está pronto para uso na verdade então aqueles fragmentos só serviram de meio para o usuário colocar aquilo no cigarro e fumar ele não faz parte da droga a droga só foi borrifada a droga é sintética então o mitazeno exatamente apesar de ele estar dentro dessa nova categoria novas substâncias psicoativas ele é tão novo assim os mitazenos eles foram eles são substâncias sintéticas quer dizer desenvolvidas em laboratório mas foram desenvolvidos na década de 50 então já tem certo tempo e quem desenvolveu a indústria farmacêutica é claro que ela não quis criar uma droga assim para virar droga de rua ela quis criar uma substância que tivesse um potencial terapêutico um potencial analgésico importante só que não deu certo foi uma tentativa e por que não deu certo? porque é uma substância altamente potente tinha uma potência muito grande e uma capacidade de induzir dependência também muito grande então ela foi assim engavetada aí o que aconteceu? depois de tanto tempo alguém desengavetou lá traficantes tiveram acesso essa informação acharam que era uma boa colocar aí no mercado ilícito como droga de abuso mesmo nitazenos são um grupo na verdade como você bem disse nitazenos então eles são ele tem uma parte uma estrutura química em comum mas qualquer modificaçãozinha na molécula vira outra substância então assim parece que alguém fica brincando de químico ali inserindo grupos tirando grupos e aí muda um pouco a potência da substância a permanência dela no organismo mas muitas vezes o potencial dele continua ele continua saindo nitazeno sabe então essa alteração pequenas alterações na molécula dificultam muito o trabalho na polícia então deve ser intencional uma vez que coloca uma substância a polícia detecta e vem lá coloca outra é tipo uma brincadeira mesmo e a polícia fica com essa brincadeira de gato e rato detecta um coloca a outra por isso que a quantidade de substâncias é grande porque possivelmente por trás desses laboratórios clandestinos tem gente que sabe o que está fazendo o grupo nitazeno por ter um efeito farmacológico muito mais intenso na ligação com os receptores opioides tende a ter de maneira positiva se tiver sendo utilizado na prática para a redução da dor de maneira mais eficiente mas quando a sua potência é extremamente alta aumenta-se também a probabilidade do indivíduo se tornar dependente e de ter os efeitos colaterais mais intensos especialmente esses de alterações da senso percepção ou seja percepções tanto visuais como auditivas sem estímulos com outros riscos como por exemplo a depressão mais rápida do sistema respiratório de modo a pessoa ter um rebaixamento do nível de consciência mais intenso com um risco maior de overdose com uma quantidade pequena geralmente a forma inalada ou fumada tende a ter um efeito mais rápido e mais intenso porque tira-se aquele chamado mecanismo de primeira passagem que é quando uma substância é ingerida e antes dela ter todos os seus desfechos consequências e ações tem uma metabolização ou seja uma redução da quantidade e da sua formação no fígado portanto a forma fumada inalada com outras substâncias tende a apresentar um risco maior porque o efeito tende a ser mais intenso em um curto período de tempo de modo que como o efeito é mais rápido e o final também dessas consequências a tendência é continuar consumindo quantidades maiores em intervalos menores até ao ponto das consequências serem severas como por exemplo da depressão da interrupção do sistema respiratório e por consequência cardíaco o pióide ou piáceo mais famoso ali é morfina morfina que se usa até na medicina para tratar dores intensas enfim acho que é o composto mais famoso dessa classe e a gente tem ideia da potência da morfina para dores fortes pacientes que estão com dores intensas ele ameniza a dor ele é muito bom para isso mas tem seus efeitos colaterais ele dá um certo prazer também por isso que é uma substância controlada ele dá dependência enfim depois disso tem a heroína heroína muito parecida quimicamente com a morfina aliás é considerada uma substância semissintética então os cientistas pegaram a morfina incorporaram dois grupos químicos pequenos e a heroína a heroína tem duas vezes a potência da morfina e aí nós temos os compostos sintéticos tipo fentanil que também surgiu no mercado faz pouco tempo fentanil também tem a sua aplicação terapêutica mas também pode ser droga de abuso o fentanil tem 50 vezes a potência da heroína parece que a coisa escalada e aí assim e agora chegaram os nitazenos os nitazenos tem em torno então de de 10 vezes a 20 vezes mais que o fentanil então quer dizer um vai tendo sendo mais forte que o outro o que significa isso? significa que concentrações muito pequenas já causam efeito sabe assim é uma quantidade assim na ponta do meu dedo assim que já dá um efeito de prazer eu erro um pouquinho essa dose aqui já pode matar inclusive a mudança acende um alerta sobre uma nova modalidade de dependentes químicos que muitas vezes saciam o vício no mercado clandestino o tráfico mais uma vez se reinventa para expandir seu número de vítimas tanto na saúde quanto na criminalidade quaisquer substâncias cujo comércio seja proibido a nós a população em geral a venda dela será enquadrada como tráfico então por exemplo a própria morfina ou outras substâncias que sejam de uso restrito controlado chamadas de tarja preta enfim qualquer pessoa que faz uma venda irregular disso é enquadrada como traficante no cotidiano a gente costuma identificar o traficante como aquele que vende drogas para uso recreativo mas não apenas ele pode sim ser um traficante vendendo substâncias por exemplo inclusive para farmácias irregulares então se houver uma farmácia de bairro irregular que não consegue adquirir por conta de licenciamento um remédio de uso controlado e uma pessoa intermediária por exemplo compra de um lugar e revende ali desvia de um lugar ele é um traficante não há uma diferenciação em função de qual foi a sua experiência com aquela droga por causa do traficante de selicis por isso eu digo que lá na lei de drogas o artigo vai ter inúmeros verbos e aí a prática de qualquer um daquelas condutas já vai fazer configurar o tráfico então seja produzir seja transportar então a pessoa que só transportou ela não não é responsável pela fabricação nem pela venda e talvez não seja beneficiada pela venda ela só seja contratada para transportar então é um transportador literalmente vamos supor que ele ganhe ínfimo valor perante aquilo que representa a droga se ele sabe que está transportando droga ele é traficante junto com quem produziu com quem vendeu com quem auferiu lucro entende? agora o que a lei prevê sempre em qualquer crime é um mínimo e um máximo de pena e esse mínimo e esse máximo de pena já existe exatamente para isso para você fazer uma distinção de um crime entre condutas diferentes então claro ele vai fazer uma distinção de acordo com o próprio verbo praticado a pessoa só transportava ele não ganhava tanto com isso ou com a quantidade vendida a letalidade da droga então a pessoa que trafica maconha se vamos supor assim a pessoa traficou o equivalente então não vou dizer por quantidade que a gente sabe que a venda da quantidade é diferenciada mas o equivalente a um milhão de reais em maconha e a outra traficou o equivalente a um milhão de reais em canove as duas pessoas não podem ainda que as circunstâncias sejam muito parecidas provavelmente não terão a mesma pena exatamente por conta da letalidade se é que a maconha tem alguma letalidade vai ser muito menor do que a do canove então a pena vai ser diferencial vai ser diferenciada e é para isso que existe sempre em qualquer crime o mínimo e o máximo para fazer de diferentes algo que não tenha semelhança mesmo no caso de venda sempre vai ser tráfico não importa a substância se ela for proibida pela Anvisa é tráfico esteja ela misturada a maconha ou não é tráfico para o usuário aí vai ser indiferente o que ele está usando é totalmente indiferente para fins de não criminalização de acordo com o posicionamento atual do STF então se ele estiver usando cocaína crack canove seja lá o que for se for dentro daquela quantidade não haverá mas diferentemente da maconha que você não pode pressupor um tráfico por trás porque agora tem lá a quantidade de sete pés de fêmeas etc tem uma quantidade também para um plantio de consumo próprio por trás de qualquer outra substância haverá uma presunção de que há um tráfico por trás porque não há uma autorização para a autoprodução então você produzir por exemplo vamos supor que tem alguém que saiba fazer isso em casa não é aí é crime produzir ainda que por consumo próprio porque pelo menos pelo STF não há uma definição e ele também não entraria em tantos detalhes de minúcias de todas as substâncias como se produz a quantidade que se pode produzir ele se atende mais à maconha porque é uma reivindicação já antiga da sociedade e é o mais presente nos crimes de tráfico essa substância mas todas as demais vai estar por trás algum tipo de tráfico seja da própria pessoa que produziu porque é proibido produzir também quanto ter comprado de alguém que traficou com o novo estudo a polícia civil busca traçar estratégias para conter o avanço do tráfico dessa substância que continua a se expandir e se somar às outras drogas pelo país em São Paulo capital as apreensões de drogas dobraram em 2023 sendo ao todo 102 toneladas de substâncias ilícitas recuperadas da criminalidade 54 a mais do que em 2022 o problema da droga K é que ela ela a fórmula dela ninguém conhece então é aí que a gente tem o grande problema eu diria que é mais ou menos assim dão uma receita e na falta de determinado ingrediente eles colocam outro e aí vai vai sendo um verdadeiro laboratório você pegar drogas como cocaína maconha por exemplo em tese tá a cocaína ela é muito alterada muito batizada mas o tráfico já sabe o que usar naquela naquela pra tentar aumentar pra fazer o rendimento daquela daquela droga então não tem muita peripérsia ele não vai inventar de colocar por exemplo um ácido clorídico clorídico entendeu ele vai ele vai colocar fermento royal se for o caso ok e na droga k não a droga k como ela é uma coisa muito muito artesanal eles vão misturando não tem essa coisa de você trazer de fora o líquido pra preparar aqui ele vai virando uma uma um vai passando pro outro como o loló o loló o pessoal tem uma fórmula que eles falam e às vezes ah não tem álcool de cereais ah põe álcool normal ah não tem essência ah tritura uma bala e põe entendeu são substituições próximas a droga k não os caras vão inventando então coloca é desde de gasolina diesel óleo o que der na cabeça os caras colocam ela é uma droga mais periférica tá a gente encontra muito Zona Leste Grande São Paulo a gente inclusive isso foi uma preocupação da a droga que ela vem aparecendo ok ela vem aparecendo alguns anos bem pouco a origem dela foi cadeia ela entrou em cadeias inicialmente naquele formato do papel eles eles borrifavam na cartolina colocava no meio de revista ela entrava o pessoal em cadeia consumia assim eram os maiores históricos que a gente tinha depois de um tempo ela começou a aparecer nesse formato que eu falei dela triturada pra ser fumada ok e como ela é uma droga mais barata e que não é consumida pela 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 alta sociedade e não é uma droga que a gente conhece a rota dela que nem maconha cocaína a gente sabe que essas drogas são as mais populares por onde elas circulam por onde elas chegam quem são os principais traficantes então a gente consegue combater isso com mais efetividade a droga cá quando teve essa última mudança de governo foi no auge da droga cá se falava muito em droga cá vários programas abordando aí o o delegado geral o secretário pediram pra gente dar uma atenção pra isso falaram olha isso é uma droga devastadora e precisa combater como é que a gente vai combater eu sentei com o doutor Ronaldo Saeg que é meu meu diretor lá no Denark e a gente concluiu que a melhor maneira era a gente investir mais em casa bomba casa bomba são as centrais de distribuição das das biqueiras ok é toda biqueira ela pega a droga de algum lugar e é dessa justamente dessa dessa central de distribuição chamadas casa bomba a gente usa essa terminologia e na casa bomba você encontra o que maconha cocaína crack rachixe rachixe loló você encontra a droga cá você encontra diversas drogas de qualidade muito questionável tá então a gente falou meu pra gente combater essa droga ainda ali porque não tem grandes laboratórios tá em dois anos e meio na verdade foram encontrados dois lugares que só havia droga cá um foi na grande São Paulo e o outro foi 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 na zona leste esse da zona leste foi a maior apreensão que a gente fez que foi de quarenta e poucos quilos quarenta e três quilos salvo engano ano passado e esse laboratório que nem tinha muita droga cá mas era um laboratório que eles lá produziam basicamente o que você encontra nesse laboratório o líquido e folhas e e liquidificador pra triturar as folhas entendeu então essa foi a abordagem que a gente resolveu fazer e deu certo ano passado a gente apreendeu mais de 800 quilos de droga cá entendeu e eu tenho uma percepção tenho medo até de parecer leviana mas eu tenho uma percepção de que ela tá um pouco de fato assim diminuiu um pouco o consumo da droga cá porque a gente aumentou essa essa busca por causa da bomba e e antes a gente encontrava em 80% hoje a gente já tá encontrando em 40% tá então isso leva a crer que tá tendo uma menor procura o combate ao tráfico de drogas tem sido um problema que ultrapassa os casos de polícia além da segurança é também uma questão de saúde pública de preocupação geral para toda a sociedade civil um debate que deve ser feito em conjunto com respostas rápidas para enfrentar a mentalidade do crime que está cada vez mais evoluída e economicamente poderosa a gente combate a droga de uma maneira geral tá a gente vai é eu pego desde a cocaína que vem de do Peru da cocaína que vem da Bolívia que eu pego na rodoviária a cocaína que vem da Colômbia que eu pego na estrada é pego em algumas centrais aqui em São Paulo a maconha também tem sua rota a gente não estuda os componentes dela tá até porque você pegar por exemplo essa cocaína que vem da da Colômbia ela tem um grau de pureza de setenta por cento às vezes até menos sessenta por cento é se você pegar essa cocaína que é vendida numa boca de de fumo você pegar ela numa na biqueira ou numa casa bomba ela tem um grau de pureza de dez doze por cento porque cada um a cocaína ela é uma droga que cada um que pega pra vender ou revender ele vai batizando eu pego um quilo puro desse quilo puro eu coloco aditivos pra fazer quatro quilos então se eu tinha um quilo eu tenho quatro quilos eu venho pra quatro pessoas diferentes um quilo falando que aquilo é cocaína essas pessoas pegam esse esse quilo que acreditam ser uma cocaína razoavelmente pura e batizam de novo e muitas vezes desse quilo ele faz cinco quilos esses cinco quilos vai pra cinco pessoas diferentes essas pessoas pegam e batizam então o consumidor final tem um monte de coisa ali e a gente o que a gente faz a gente consegue e tem sucesso em pegar muito insumo que é o que engrossa isso a gente tem investigações de andamento muito interessantes sobre insumos porque o insumo é usado pro batismo da droga e é droga inclusive inclusive ele ele se eu pegar uma pessoa só com insumos essa pessoa vai ser presa em flagrante porque ele é droga ele não tem aquela capacidade total pura e simplesmente de servir como droga mas ele é um ele é um ele está muito próximo da droga entendeu justamente por isso a mistura o código penal ou melhor dizendo a lei de drogas 11.343 ela traz um tipo aberto que a gente fala ou norma penal em branco ela vai determinar que é crime por exemplo no caso do tráfico portar compartilhar transportar ter em depósito são 23 verbos ali relacionados a substâncias proibidas e aí quem faz essa proibição não é exatamente a lei penal e sim a Anvisa que é o órgão regulador isso tem um motivo todos os dias substâncias psicoativas enfim surgem e desaparecem todos os dias basicamente então para você alterar uma lei para fazer constar ou retirar determinada substância dela é muito mais engessado o procedimento é muito mais engessado demoraria você precisa propor uma lei para mudar uma lei anterior aí passar pelo congresso enfim votação nas duas casas tanto na câmara quanto no senado vai para a sanção presidencial então é muito demorável então a definição dessas substâncias as quais se faz menção na lei de drogas é feita pela Anvisa por meio de suas portarias então é simples assim se a Anvisa inclui no seu hall de substâncias proibidas seja qual for a substância automaticamente quase qualquer conduta ligado a ela vai ser remetido lá para o crime de tráfico claro tem autorizações no caso farmacêutico etc mas depende muito da Anvisa no caso dessa substância especificamente há variações em portarias da Anvisa desde 2003 e algumas delas atualizadas agora em março de 2024 o que se precisa saber é quimicamente se essa substância se enquadra em uma daquelas variações que estão definidas nas portarias para se dizer se é uma substância ilícita ou não do ponto de vista criminal nós temos a portaria 344 que é onde tem essa lista da Anvisa que diz o que é proibido o que é proscrito o que é controlado e esses compostos novos muitas vezes eles não estavam lá na lista eles estão sendo continuamente sendo atualizados isso foi o caso dos mitazenas foi o caso dos cadabinoides sintéticos então conforme aparecendo substâncias novas que a polícia identificando ela avisa lá a Anvisa e a Anvisa incorpora na portaria então assim os mitazenas são compostos que apareciam recentemente no Brasil e seguiram esse fluxo eles vão sendo detectados vão sendo incorporados antigamente essa conversa com a Anvisa era mais longa tinha um processo burocrático todo hoje está muito mais rápido haja vista que tantos compostos que apareceram que agora teve uma necessidade de uma certa agilidade nesse processo interessante